Uma série sobre parentalidade traz documentários inéditos produzidos por ex-participantes do Geração Futura. Jovens de todo o Brasil produziram, de forma independente, curtas-metragens sobre as diferentes infâncias, vínculo e afeto, a importância do brincar e tantos outros temas do universo infantil. Sempre de forma criativa e com muita sensibilidade. Primeiros Anos. Estreia dia 16, 7h45 da noite, no Futura.